Olá! Olá! Boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite! Me falem sobre a altura da música, se está confortável, se está muito baixo, muito alto. E, novamente, uma honra estar aqui nesta roda, para meditar juntos, para refletir um pouquinho junto com vocês. É sempre muito bom estar aqui. E, conforme nós vamos chegando, nós vamos já respirando aqui na roda, encontrando o nosso lugar, nos conectando com o tema desses dias, desse ciclo que a Jane encerrou ontem, que eu começo hoje, falando um pouco dos nossos ancestrais, de tudo que é ligado, né? A nossa ancestralidade e também a nossa hereditariedade. Estamos seguindo aí para essa semana, o Dia de Finados, um dia de recordação, de boas muitas recordações, da gente recordar das coisas boas, das memórias boas, de pensar na saudade, mas com as memórias daquilo que nos trazem alegria, nos fazem sentir pertencentes. e é nesse tema que eu começo hoje esse ciclo. As memórias afetivas. As memórias afetivas que resgatam a nossa essência. Quantas memórias afetivas nós não trazemos, não é? Da nossa infância, da nossa adolescência. E quando eu falo de memórias, é muito mais do que as lembranças que a gente tem do passado, mas é todo como se fosse uma colcha de tecidos, toda construída, uma colcha das nossas emoções, das memórias mais lindas. E hoje o convite que eu faço aqui para nós, para essa reflexão, é trazer essas memórias afetivas positivas. Aquelas que quando a gente lembra, conecta ao nosso coração, sabe? Nos dá aquele quentinho no coração, faz surgir aquele sorriso no nosso rosto espontâneo. as boas memórias da nossa infância, as memórias da nossa adolescência, as memórias também da nossa vida adulta de hoje. Porque sim, nós temos memórias afetivas na nossa vida adulta, relacionadas com aquelas pessoas queridas que já não estão mais aqui, mas que nos deixaram boas memórias. memórias de amor, memórias de carinho, memórias de gratidão, memórias de conforto, memórias de pertencimento, memórias carregadas de muitos significados. E essas memórias, quando eu falo memórias afetivas, o que vem na cabeça de vocês? Escrevam aqui. Sensações, cheiros, pessoas queridas. O que remete vocês a memórias afetivas dos seus ancestrais? Essa semana eu tava me recordando do bolo de fubá com erva doce, que uma das minhas vós fazia. Ninguém mais faz um bolo como ela fazia. Até o gosto é possível sentir na boca quando eu me conecto com essa memória afetiva. Era um jeito de cuidar, de demonstrar carinho. Comprava bolacha, fazia o bolo. A minha outra avó, ela fazia doce de leite. Tinha uma mesa na casa dela, era de... Não era pedra, era tipo uma lajota assim. Ela fazia o doce, colocava ali pra esfriar e cortava de pedaço. É também uma memória afetiva. Porque nos conecta com esse cuidado maternal. Assim como existem as memórias ligadas aos nossos pais e aos nossos avôs. Que é de cuidado, muitas vezes de brincar, de ensinar a pescar pros meninos, jogar bola, soltar pipa. São memórias que nos lembram da nossa infância, da nossa criança feliz, da nossa criança livre. Olha quantas memórias mais lindas aqui. E todas, a maioria relacionadas à comida, né? Esse cozinhar como forma de cuidar, de demonstrar amor. Como isso criou e ainda cria memórias afetivas. Nós trazemos isso e também podemos deixar isso pros nossos descendentes. Quantas memórias boas, quantas experiências, né? E perceba o quanto que a gente recordar dessas memórias afetivas preenche o nosso coração. E permite que a gente se reconecte com essa ancestralidade de uma maneira amorosa. De uma maneira leve, de uma maneira gentil, vamos dizer assim. Porque muitas vezes a gente tende a buscar as memórias de desconforto, as memórias ruins. Mas como é melhor a gente se conectar com as nossas memórias afetivas. Com aquilo que foi bom na nossa infância, na nossa adolescência. Com esses cuidados da vovó, do vovô, dos nossos pais. Esses dias eu ouvi alguém colocando aqui, falando sobre doce de figo. São formas de cuidar. São memórias que vão construindo quem nós somos. Uma parte de quem nós somos, em essência, estão nas nossas memórias afetivas. Que nós trazemos desde lá da nossa infância. Da nossa adolescência. Essas memórias afetivas, elas têm o poder de nos reconectar. Fazem parte da nossa jornada de reconexão com a nossa ancestralidade e com quem nós somos hoje no presente. O que seria de nós sem essas memórias afetivas? Sem lembrar desse bolinho da vovó, das balas de coco. Desse bolo de abacaxi que colocaram aí. Percebam como isso nos reconecta. Nos reconecta em um bom lugar. Em um lugar de amorosidade dentro de nós mesmos. Em um lugar de amorosidade com quem veio antes de nós. A gente pode perceber como nós fomos cuidados. Como nós nos tornamos pertencentes através das memórias afetivas. E perceba o quanto isso te deixa em paz, te deixa leve. Perceba o quanto se conectar com essas memórias afetivas faz você sorrir. Mesmo que o seu dia não tenha sido tão fácil. O quanto as memórias afetivas preenchem o nosso coração. Muitas memórias, não é mesmo? O crochê, ponto cruz, são todas coisas que a gente não vê muito hoje. Hoje são outro tipo de memórias afetivas, né? Que nós temos deixados, deixado para quem? Para os nossos descendentes. Mas nós que estamos aqui, provavelmente, aí alguns mais de 30. A gente aprendeu muito isso, né? Ponto cruz, bolinho de chuva. É isso. Nos reconectar com a nossa ancestralidade a partir das memórias afetivas. Resgatar a nossa essência mais doce, a nossa essência mais pura. Através dessas boas memórias afetivas da nossa infância. E a partir daí, a gente ir trazendo essa sensação de gratidão, de pertencimento. Nessa semana de recordação. Nessa semana de agradecer pelas pessoas que abriram caminho para que a gente esteja aqui. Como eu disse esses dias, né? Se nós estamos aqui hoje, podendo recordar dessas memórias. Foi graças às pessoas que nos disseram sim. Que nos deixaram memórias afetivas. Para que hoje a gente pudesse estar aqui. Compartilhando e falando de todas elas. E fazendo nosso coração, nossa alma sorrir. E poder estar lembrando disso por algum tempo, por alguns momentos. O quanto que isso nos traz essa sensação de paz e de força e de conexão. Faz sentido para vocês que as memórias afetivas são bênçãos. São reconexões profundas. E nessa conexão com as nossas memórias afetivas, vamos meditar. Vamos nos sentando confortavelmente. Alinhando nossa coluna. Fechando os nossos olhos. Se for confortável para você, feche os seus olhos. Ou abaixe o seu olhar 45 graus. Descanse suas mãos sobre suas pernas. Feche seus olhos suavemente. E vá trazendo a sua atenção neste momento apenas para a sua respiração. Perceba o ar que entra. Perceba o ar que sai. E quando você inspirar profundamente nesse ar novo que entra. Você traz essa alegria das memórias afetivas. E no ar que sai, você permite que saiam todas as tensões do seu dia. As preocupações. Para que você esteja aqui agora, presente, por inteiro, nesta meditação. Respire. E vamos começar a nossa jornada de hoje. Das nossas memórias. Você pode imaginar que esse lugar dentro de você é um jardim. Um jardim tranquilo. Um lugar de paz, de beleza. De beleza. Imagine você neste lugar. Onde você se sente completamente em casa. Esse jardim, esse lugar belo, acolhedor, seguro, confortável. É o reflexo de todas as suas memórias afetivas de amor. De colo. São as suas lembranças mais queridas. É um lugar de harmonia dentro de você. É um baú de tesouros dentro do seu jardim. E conforme você se sente presente neste lugar, você vai sentindo a calma, a paz, o pertencimento. Que esse lugar de boas memórias te traz. Respire. E sinta. Apenas sinta. Você pode imaginar um momento da sua infância. Um encontro com alguém muito especial. Com alguém muito querido. Um lugar onde você se sente profundamente feliz. Profundamente leve. Permita sentir essa boa e agradável memória. Observe se essa memória tem um cheiro. Uma cor. Um som. Sinta se ela te traz alegria. Amor. Paz. Conforto. E permita-se permanecer por algum tempo com essa memória. Que preenche todo o seu coração. E se expande por cada célula do seu corpo. Respire. Respire. Sinta como essa memória afetiva reacende a sua luz interior. Como ela fortalece a sua reconexão também com o seu presente. Com quem você é hoje. Sinta como essa memória ou como essas memórias afetivas. Fazem parte da sua essência. Fazem parte da sua essência. E ajudaram a moldar quem você é hoje. Agradeça por isso. Respire. Respire. E abra o seu coração neste momento. Para esta oração. Para esta oração. Que são hoje a minha realidade. A partir deste ponto. E com muito amor. Dou luz a tristeza. Que houve nas gerações passadas. Dou luz a raiva. As partidas prematuras. Aos nomes não ditos. Aos destinos trágicos. Dou luz. A flecha que cortou caminhos. E tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz a alegria. As histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito. E aos segredos de família. Dou luz as histórias de violência. E ruptura entre casais. Pais e filhos. E entre irmãos. E que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza. A todas as crenças desestruturantes e negativas que permeem o meu sistema familiar. Aqui e agora semeio uma nova esperança. Alegria. União. Prosperidade. Entrega. Equilíbrio. Ousadia. Fé. Força. Superação. Amor. 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 E amor. E inunde a geração seguinte. Assim seja. Assim é. Respire. Agradeça. Agradeça por todas as memórias afetivas. Por tudo que for possível até este momento. Agradeça pela oportunidade de resgatar as suas memórias que são parte da sua essência. Lentamente. Comece a trazer sua atenção de volta. Por aqui e agora. Mexa um pouco seus pés, suas mãos. Abre seus olhos com suavidade, com gratidão. Com amor. E lembrando que é sempre possível nos reconectar com as nossas memórias afetivas. Elas estão em nós. No nosso coração. Todos bem? Gratidão. Muito obrigada. Por essa linda energia. E por todas as memórias afetivas compartilhadas aqui. Muito obrigada. Gratidão. E nos vemos amanhã novamente. Uma boa noite para todos. E aí Música